Curitiba ganhou um novo parquinho temático e olha só, inspirado na história do pirata Zulmiro, um britânico que viveu aqui em Curitiba. O repórter Bruno de Oliveira foi conhecer, olha só. O Marcos é um apaixonado por história. Uma em especial chamou a atenção dele. A trajetória de um navegador britânico que viveu em Curitiba no século XIX, o pirata Zulmiro. Ele é dedicado ao pirata Zulmiro, que é essa lenda urbana da cidade de Curitiba que agora se mostrou uma realidade. Que realmente, o último pirata do século XIX, um britânico com esse nome de Zulmiro, veio se esconder em Curitiba há 200 anos e aqui viveu por 60 anos, de 1829 até o ano de 1889. A curiosidade pela vida dele levou Marcos a publicar três livros, além de participar de exposições até a ilha da Trindade, localizada no meio do oceano Atlântico, onde estariam enterrados tesouros. O pirata Zulmiro parece que tem uma história muito incrível, romantizada ao redor dele. Ele vinha de uma família muito rica, ele nasceu num castelo, estudou numa escola de príncipes, foi oficial da marinha inglesa, só que ele abraçou a pirataria. E como pirata ele escondeu esse imenso tesouro e ele foi capturado por um navio de guerra inglês e um dos oficiais de bordo era colega do tempo da academia naval e simulou a fuga dele no litoral do Paraná com a condição que ele fosse se esconder no interior do Brasil. E ele veio parar justamente em Curitiba. E o mais incrível de tudo isso foi que o pirata Zulmiro deixou um roteiro escrito de como encontrar o tesouro dele. O pirata que estabeleceu residência em Curitiba teria vivido na região onde hoje é o bairro Vista Alegre. Por ali há muita história guardada em cada canto, em um espaço bastante visitado por curiosos, que ganhou agora um parque temático inspirado na trajetória do ilustre morador da capital. O pirata Zulmiro morava aqui perto da região, ele, digamos assim, frequentava o bosque, porque nessa região do bosque foram descobertos túneis subterrâneos que a Companhia de Jesus construiu há 250 anos atrás. E o pirata Zulmiro frequentava aqui o local, frequentava esses túneis. Então é uma forma de homenagear essa região onde o pirata Zulmiro andou na cidade, foi construída a praça do pirata Zulmiro com esses brinquedos inclusivos, com um navio pirata de verdade, uma placa azul inglesa doada pela sociedade britânica. Realmente é toda a história do pirata Zulmiro resumida para as crianças se divertirem. A área localizada dentro do bosque Gutierrez foi revitalizada. Com o parquinho, as famílias podem descobrir um pouco mais sobre o pirata, que é um pedaço da história de Curitiba. O espaço tem mais de 900 metros quadrados, com uma decoração que remete às aventuras do navegador. São 22 brinquedos que divertem as crianças. Elas aproveitam e os pais aprovam a ideia. O parque é excelente, muito gostoso, muito legal, tem trilha para fazer, tem um monte de brinquedos para desenvolver, a motricidade, escalada, escorrega, nossa, muito legal, muito legal. Eu faço piquenique sempre aqui, também dá para fazer piquenique, tem quadra, muito legal. É bem bacana para desenvolver a imaginação deles, uma forma de contação de histórias e de fatos do passado, convivenciando o presente de uma maneira bem lúdica.